Oi gente, cheguei aqui na Casa de Bahia para mais uma pesquisa de preços e olha gente, tem fogão ágata da Esmaltec por R$ 1.099, esse é de 5 bocas acendimento total tem também aqui o novo da Continental por R$ 1.699,90 tem um forno bem espaçoso vou mostrar para vocês móveis para cozinha, sala, quarto, eletros tem panelas, utilidades domésticas e TVs gente, tanquinho de R$ 599,00 por R$ 499,10 quilos esse é o Britânia e baixou o preço tem outro aqui do lado de R$ 599,00 é um pouquinho maior, é de 12 quilos lembrando que agora em novembro vai acontecer a Black Friday estamos pesquisando os preços antes aqui é R$ 599,00 com o marco de 10 quilos se você ainda não for inscrito, inscreva-se para acompanhar se gosta de ver achados, ofertas deixa aquele like para ser recomendado no próximo poltrona gente, de R$ 799,00 por R$ 475,00 tem muitos achados por aqui no Saldão olha gente, armário de cozinha planeleiro com lixo aéreos com lixo é da Demóbuli Savoy de 6 portas duas gavetas por R$ 899,00 e olha tem essa porta basculante aqui tem o balcão e tem também o paneleiro com nicho e gavetas siga a gente no Instagram, arroba rutinha de tudo um pouco é o do canal, tem muitas dicas meu dia a dia e até looks gente, esse é o refrigerador Electrolux 431 litros um dos mais modernos com painel digital trava R$ 3.799,90 prateleira reversível gavetão artifruti e é frost free lembrando que eu faço tour também em supermercados em outras lojas para comparação de preços microondas R$ 899,90 olha pessoal esse é de 36 litros é um dos maiores que eu encontrei no mercado e nas lojas fritadeira R$ 349,00 3 litros e meio air fry prepara tudo sem óleo gente pão de queijo hambúrguer dá para fazer bolo médio batata sem óleo tulipas e muito mais também compartilho para vocês também compartilho para vocês a buy online e também de outras lojas gente para comparação de preços com a loja física e online mixer R$ 129,00 vem com copo pessoal por aqui também tem esse de R$ 179,00 na Britânia vou mostrar para vocês espremedor de frutas R$ 79,90 verão chegando muita gente já pesquisando para tomar aquele suco no calor gente tem outra aqui de R$ 89,90 batedeira essa é Mondial R$ 89,90 3 velocidades 400 watts extrator de frutas turbo R$ 249,00 e a batedeira planetária da Mondial gente R$ 449,90 pessoal jogo de panelas tem leiteira frigideira R$ 349,90 10 peças lembrando que aqui no canal temos o clube de canais basta você clicar conhecer os benefícios para participar vamos ter vídeos exclusivos agora gente antes da Black Friday na Black também aparelho de jantar R$ 119,90 muita gente pesquisando aí para o Natal ano novo tem as taças de R$ 69,90 gente R$ 169,90 conjunto de refratários tem várias assadeiras que vai ao forno tem redondas quadradas quadradas retangular e muito mais é sugestão de uma escrita agradeço a todos que compartilham os nossos vídeos e deixam dicas para a gente postar aparelho de jantar R$ 220,90 jogo de taças R$ 59,90 tem jogo de panelas da Tramonchina completinho de R$ 299,90 pessoal tem caçarola panela assadeira para você fazer bolo torta mais leiteira aqui mais assadeira frigideira e utensílios domésticos é completinho se você vai casar tá fazendo enxoval conhece alguém também que vai casar compartilha os nossos vídeos para que conheça o canal Routinha de Tudo um Pouco aparelho de jantar e chá R$ 249,90 da Tramontina copos e jarra R$ 99,90 liquidificador R$ 129,00 tem outro aqui de R$ 119,00 é sugestão também de inscritos Felipe Zvalita R$ 169,00 e tem Damondio com filtro de R$ 149,00 lembrando que eu não ganho de loja mas fico muito feliz quando vocês deixam o like comenta aqui que gostou que é útil que ajuda me incentiva a sair por aí gravando mais tour como esses panela elétrica R$ 229,00 e essa de até 10 xícaras também vem com suporte para cozinhar legumes olha gente que bacana R$ 279,00 cozinhar legumes a vapor cafeteira R$ 429,00 tem assim de R$ 599,00 e a Gênio R$ 599,00 lembrando que tem dia que está mais barato gente tem dia que é elétrons tem dia que é móveis todos os dias eu saio nas lojas e gravo para vocês para atualizar os preços aqui é R$ 499,00 fritadeira Felipe Zvalita essa é fritadeira a forno vem com os acessórios olha que diferentona ela é de 12 litros bem grande sugerida por uma inscrita aqui do canal tem dia que ela também está mais barata gente vou mostrar o preço aqui para vocês hoje ela está R$ 1299 ela também é airfryer tem dia que ela está R$ 900 R$ 800 já vi até mais barata fica ligadinho aí nos vídeos gente umidificador R$ 179 da Mondial e tem um outro aqui bem bonitinho olha esse daqui R$ 129 estamos fazendo a cobertura total dos preços do esquenta Black Friday fique ligadinho ar-condicionado 9000 BTUs R$ 2299 ventilador R$ 139 Mondial 6 Paz Super Power e da Malori R$ 299 e R$ 90 verão chegando muita gente pesquisando ventilador ar-condicionado tem mais aqui R$ 2499 fio com 9000 BTUs e uma ideia R$ 2999 e 12000 BTUs vou mostrar pra vocês móveis pra cozinha tem pra quarto sala armário de cozinha Bartira gente tem nicho suporte pra utensílios balcão 6 peças R$ 2499 e tem até nicho pra microondas olha essa mesa fabone com as seis cadeiras diferentona R$ 2399 estilo industrial tem um armário de cozinha com paneleiro e nicho aéreos com porta espelhada balcão com tampo R$ 1798 e 80 amazonita tabartira balcão com tampo gente olha que lindo e se você está gostando do vídeo chegou no lugar certo inscreva-se no canal e não esqueça ative o sininho das notificações porque sempre que eu lançar um vídeo o youtube avisa pra você e vai apresentar nova pesquisa e aí você não perde nenhum dos nossos vídeos e agradeço também pelo like tá gente pra fortalecer o canal assim o youtube entende que vocês gostam também compartilha mais vídeos desses pra vocês geladeira de 411 litros dá-me ideia bem espaçosa é uma sugestão de uma inscrita e eu vim compartilhar com vocês ela é R$ 3.999 R$ 1.599 com painel tote e olha meus amores mais um armário de cozinha aéreos porta basculante balcão com tampo gavetas tem até um gavetão olha isso R$ 1.599 batira ametista NDP em MDF dela tem outras cores refrigerador continental 472 litros esse é bem grandão R$ 3.499 R$ 3.499 R$ 3.499 é o Roma 2 espuma D28 da Louise se quer ver outro modelo de sofá comenta aqui tem gente que gosta de dois e três lugares outros preferem ae namoradeira sofá individual assim eu sei o que compartilhar com vocês gente o rack é R$ 499 lembrando que somos um canal de pesquisa de preços compartilhamos de outras lojas também sofá com USB R$ 1.529 R$ 1.599 olha esse é um sofá de canto com puff é um outro modelo de sofá R$ 2.699 R$ 1.699 R$ 1.699 comenta aqui qual sofá você mais gostou qual armário que você quer ver o guarda-roupa também a cama colchão R$ 1.699 é o Ellen e tem a cabeceira de R$ 649 é a Kim Size entendi a gente ela está um pouquinho mais barato gente por aqui tem guarda-roupa e também tem sapateira eu vou mostrar para vocês olha só pessoal essa linda sapateira ela é R$ 449 da Bartira é a Dália também já mostrei dela para vocês quando eu compartilho a Bahia online tem um guarda-roupa com portas batentes comenta aqui se você gosta de portas sem ou prefere portas de correr por R$ 1.699 Moval Neo Curitiba e tem outras cores gente tem mais uma cama essa casa do Bahia é bem grande essa daqui é R$ 1.399 cama box casal Ellen e a cabeceira R$ 469 com as mesinhas laterais gente aqui olha tem muita coisa tem a cômoda com a sapateira espelho R$ 999 lembrando gente que os preços mudam diariamente é por isso que eu sempre venho na Casas Bahia e vou nas outras lojas e posto todos os dias para vocês atualizar os preços cama box quem size R$ 1.899 molas ensacadas e a cabeceira R$ 649 quem size também tem outras cores tem vermelha tem rosa e muito mais e se na sua cidade tem a Casas Bahia bem pequenininha dê sempre uma olhadinha na Bahia Online que tem de tudo micro-onda R$ 799 34 litros todo espelhado da Britânia tem até trava de segurança e é de 1400 watts tem a fritadeira também de R$ 449 Britânia cooktop R$ 599 e R$ 90 quatro bocas gente aqui tem esse rack sugerido para uma escrita R$ 519 tem também TV por aqui vou mostrar para vocês e é isso meus amores que pude mostrar nesse tour espero que tenham gostado se não for inscrito inscreva-se para acompanhar agradeço a você que compartilha com seus amigos os nossos vídeos para que conheça o canal Routinho de tudo um pouco obrigado pelo like e pelo comentário beijo e até o próximo tchau tchau